Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Escute mais esse verso lindo e maravilhoso do Rei Salomão. Preste muita atenção que eu vou ditá-lo para você. Pois eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, já chegou o tempo de contarem as aves. E a voz da rolinha ouvem-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus primeiros figos. As vides estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, nos ocultos das ladeiras, mostra-me os teus semblantes. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu semblante formoso. Apanhai-nos, as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Pois as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam às sombras, volta, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo ou aos filhos dos veados sobre os montes de Bete. Então, é uma declaração fantástica que Salomão e Tsunamita, um declara para o outro. Então, é muito bonito. É simples, mas é bonito. É simples a declaração, mas ela é eficaz para os dois. Então, meu querido, temos que aprendermos na simplicidade. Às vezes nós queremos fazer coisa tão extraordinária que acabamos não fazendo nada. Às vezes ficamos procurando coisas tão grandes, e são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Salomão, ele estava ali, ele via uma rolinha e já fazia comparações. Ele via uma pomba branquinha, toda bonitinha, e já fazia comparações. Então, um fazia comparação para o outro. Um declarava-se na simplicidade do dia a dia, mas uma simplicidade que fez com que eles vivessem a vida inteira juntos. Fez com que eles vivessem a velhice juntos. Então, é necessário vivermos na simplicidade. Quando se trata de vida conjugal, quanto mais simples, com amor, melhor é. Não adianta coisas fantásticas, coisas extraordinárias, mas não tem amor. É como o casamento de muitos milionários, casa e das seis meses separam. Fez uma festa extraordinária, mas não existia amor, não existia paixão, declaração. E quantas pessoas que casaram na simplicidade, mas vivem 30, 40, 50 anos casado. Porque as grandes coisas estão nas coisas simples, estão na simplicidade de cada uma delas. Então, passe a ler Cantares de Salomão, e vocês vão entender melhor como é simples, como é fácil ter uma vida conjugal estruturada. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.